80 pessoas foram presas em uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Estado. As ações duraram três dias aqui na capital. Mais de 200 policiais participaram da operação. A polícia prendeu droga, armas, cumpriu vários mandados de prisão. Quem estava cometendo crimes acabou preso em flagrante. Nove adolescentes foram apreendidos. Na verdade a polícia civil deu um passeio no processo penal, no código penal. E foram retirados traficantes, estupradores, homicidas. Boa parte dos presos foi direto para o centro de detenção provisória na BR-174. Outros vão passar por audiência de custódia. Já os adolescentes vão cumprir medidas socioeducativas. Dos mandados de prisão, seis foram pelo crime de estupro de vulnerável. A gente faz o levantamento, porque quando eles têm conhecimento, o endereço que eles têm sempre é justamente o primeiro que a gente vai atrás. Então eles normalmente viajam, vão para a casa de parentes, vão para o interior. Eles dão o chamado um tempo. Depois eles retornam, porque eles não podem ficar longe da família. É quando a polícia consegue executar, cumprir o mandado. Do lado de fora da Delegacia Geral, protesto. Familiares de um dos presos, suspeitos de estuprar o próprio filho de 18 anos, acusavam o padrasto do menino de ter inventado a história. O filho dele passou anos e ele mora na nossa casa. E ele nunca fez nada com esse menino. Por que agora ele está reivindicando isso? Até que se prove o contrário, todos os alvos da operação Jejuardes devem cumprir as penas. A ideia da Secretaria de Segurança Pública é fazer mais operações. O Tribunal Regional do Trabalho definiu reajuste salarial para os rodoviários e ainda multou a categoria por paralisações irregulares, realizadas no ano passado. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Alisson Mota. Olá Mariana, olha, o reajuste definido é de 3,5% referente ao dissídio coletivo de 2017 da categoria. Esse pagamento deve ser feito retroativo a 1º de maio do ano passado, o que significa que todos os meses atrasados vão ser pagos. O reajuste deve ser aplicado também aos outros benefícios, como cesta básica, ticket alimentação e vale-lanche. Mas o Sindicato dos Rodoviários não está satisfeito com a decisão. O Tribunal Regional do Trabalho disse ainda que repudiou as manifestações e multou o Sindicato dos Rodoviários em R$ 90 mil. Lembrando, Mariana, que essa multa é referente aos protestos do ano passado e não os que aconteceram no início deste ano. Alisson Mota para o Jornal em Tempo. Obrigada, Alisson. Olha, falta pouco para a Páscoa. Os ovos de chocolate tiveram alta nos preços. Mas, apesar disso, os lojistas de Manaus estão otimistas com as vendas. Os ovos de Páscoa chegaram mais caros aos supermercados este ano. As fabricantes reduziram a produção e quem revende também diminuiu o estoque. Nós estamos com uma variedade bem grande, mas também, por sinal, vendo o lado financeiro da crise no todo, nós compramos aí 50% menor do que 2017. Os ovos de Páscoa estão 3% mais caros, segundo as fabricantes de chocolate. Os novos valores foram calculados de acordo com o índice da inflação do ano passado. A variação da inflação ficou em 2,95% em 2017. Mas, com uma boa pesquisa, dá para encontrar promoções. De R$ 19,90, R$ 29,90. Dá para economizar. Eles estão saindo bem em conta para toda a família, nossos ovos, principalmente os especiais. Neste supermercado, a aposta foi em ovos com brindes. Tem desde luminária a porta-objetos. Mas aqui a oferta também diminuiu. Houve uma pequena redução só em alguns brindes, algumas coisas assim. Mas eu acho que vai ser uma Páscoa tranquila. Quem vem às compras, precisa ficar de olho no preço. Nem sempre comprar um ovo da Páscoa, eu considero que seja adequado. Por exemplo, pagar R$ 90 no ovo da Páscoa não é uma coisa que eu faria. Quem não vai deixar de comprar, até consegue não gastar muito. Se negociar. Daqui a pouco, o Manaus se prepara para receber mais 200 imigrantes venezuelanos mês que vem. Nós voltamos já. Música 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 Música